Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, as coisas que meu sobrinho está estudando. Olha aqui, ó. Está tudo estudando pra advogado. Olha só. Livros. O caderno que teve. Olha aqui. Livro. Ó. Olha. Caderno. Tudo caderno, ó. Cada um tem uma matéria. Mais caderno aqui embaixo. Que mundo. Cada um tem uma matéria. Mas o mais bonito mesmo são esse e esse de capa. Parece de menina, né? Mas não é. E ele... Trabalha e vem estudar. E como toda mesa de um advogado tem uma bíblia, né? Claro. Olha. Agora ele parou pra almoçar. Tá bom? Tá estudando pra direito. Sem contar que tem mais ali no guarda-roupa. Era isso? Oi, que lindo. Vai dando like. E vai se inscrevendo. Tá bom? Isso tudo. Pra direito. Faculdade. Olha aqui as canetinhas mais lindas. As pontas dela, como é que é? As pontudas. Assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Que eu tô fazendo com a mão só. Aqui, ó. Ó. As pontas dela. Como é que é? Pra gente fazer assim, ó. Eu tô gravando assim, ó. Essas também aqui, ó. São três, né? Tem mais ainda por aí. A caneta é o que mais tem, né? Beleza? É isso? Olha. É isso?